Por que não para de chegar a novidade lá na lojinha do Shopee? Oi gente, tudo bem? Eu tô botando um monte de perfume no desapego lá na loja do Shopee Por conta... os motivos são sempre os mesmos, né? Ou eu não uso, como esse xuxa aqui Descontinuado da Jekiti é o sonho de muita gente Tem cheirinho de amaciante, de roupa limpa Muita gente sonha em ter esse perfume porque a Jekiti não vende mais O meu, ó, se levantar assim vocês vão ver que ele tá bem cheinho Eu acho que eu usei umas duas vezes só Devo ter dado umas três borrifadas desse perfume apenas E, gente, af, minha bateria tá acabando, eles desligaram o flash Mas tudo bem, como eu quase não uso, ele vai também pro desapego, tá? O outro motivo são o quê? Perfumes com cheiro repetido Então assim, perfumes que eu tenho, mas que eu tenho de outras marcas com o mesmo cheiro Eu tô desapegando também, não vou mais ficar com perfume repetido na coleção Eu tô explicando desde o início pra vocês o porquê, né? De eu estar desapegando Porque assim, eu tenho mais de dois mil perfumes Então assim, desapegar de duzentos perfumes parece muito pra vocês Mas pra minha coleção não é Então assim, perfumes que ficam aqui só enchendo mesmo o meu armário Eu não uso, eu vou desapegar Agora tá chegando um bebê, a gente precisa de espaço Não tá dando pra ficar acumulando coisas Eu vou dar a chance de vocês comprarem primeiro Os que sobrarem E aí eu desapego com parentes, amigos e tal Mas vocês estão sendo minha prioridade Então esse aqui da 4 e 1 Perfumes Ele vai também Luma, fala um pouquinho sobre ele, gente Senão o vídeo vai ficar muito longo Mas tem vídeo no canal falando dos perfumes da 4 e 1 Perfumes É só vocês procurarem que eu falo bonitinho sobre eles E aí vocês ficam sabendo direitinho como eles são Antes de comprar, tá bom? Esse Soul Sister aqui, ele é inspirado no Angel de Thierry Mugler Ele é bem forte, bem potente Eu tenho vários inspirados no Angel na coleção Então é isso Os que eu não uso, os que eu tenho fragrância repetida Não vou mais ficar com fragrância repetida Vai ser raro vocês me verem com um cheiro aqui Que eu tenho de diversas marcas esse cheiro, sabe? Vai ser raro Esse aqui também é Invencible Eu acho que se fala Invencible, não sei Não sei em que língua que é Ele é inspirado no Invictus de Paco Rabanne É de Jateng, o Danuan Cielo Enfim, então eu vou desapegar, tá? Eu vou desapegar também Desses aqui, ó Versão menor Porque eu já tenho a versão maior de alguns Então não preciso ficar com a versão menor Esse aqui tá usadinho Eu vou botar acho que um kit dos três juntos Acho que seria uma boa, né? Outra coisa Esse aqui da Natura Eu fiz vídeo de perfumes da Natura que eu ia desapegar Mas eu esqueci desse aqui Luna Absoluta Também é um perfume extremamente forte Me dá dor de cabeça É um perfume mulherão, sabe? Pra dias bem frios Pra mulher que gosta de se arrumar toda E sair à noite Não é muito pra mim Então eu não gosto dele Não uso, tá novinho Um perfume que eu tenho só pra dizer que tenho O Sol da Natura Eu amo o Lua, gente O Lua é maravilhoso Mas o Sol é indiferente pra mim Sendo bem sincera Não faz diferença na minha vida Então eu vou desapegar do Sol também Eu não sei se ele foi descontinuado Ou se ainda tá na revista Mas o meu nem tá usado Pra quem não sabe chegar lá na loja do Shopping É só clicar no link que eu deixo no box de informações Eu vou desapegar desse aqui também Da Jafra Ó Ele é bem bonitinho Eu tenho ele porque eu acho ele bonitinho Ele é docinho e tal Cheirinho de bala Mas eu nunca uso também Então eu vou desapegar dele também Ele é... Eu acho que ele é de 50ml Eu vou desapegar desse aqui da 4 em perfumes também Que é o Luna Ele é muito gostoso Mas enfim Tô desapegando de bastante coisa Perfumes que eu tenho só pela beleza também, sabe? Mas não uso São esses Yardley Achei assim que se fala Yardley London Esse aqui Ó Que é o Violet É o meu preferido Ele tem cheirinho de violeta Que vocês sabem que eu amo Mas eu tenho outras fragrâncias com cheiro de violeta E essa daqui eu acabo nunca que uso, sabe? Então ele fica encostado ali Não vou também ficar com ele não Esse daqui eu até pensei mil vezes antes de desapegar É esse? Não, não é esse não Ué, tá faltando um, peraí Nossa gente, tá faltando ele mesmo Eu não sei onde ele foi parar Que é o de... Não é esse de violeta não É um tipo de... Ai, lavanda Eu não sei onde ele tá Se eu achar eu vou colocar lá no desapego Se eu não achar ele não vai pro desapego Mas esse aqui de violeta vai Esse aqui tem cheiro de princesa maravilhoso Tá usado um dedinho, ó Tá vendo? Ó, o nome dele é English Rose Foi o primeiro que eu ganhei da marca E eu amei E por isso eu me interessei pelos outros Mas eu nunca uso também Então, né? Já que eu vou desapegar Eu vou desapegar de todos English Frésia Que é esse aqui do líquido amarelinho Também não tá usado, gente Estão todos só testados mesmo Deixa eu pegar o outro aqui Esse aqui também vai Que é o English Dahlia Vai ter muita coisa depois que eu gravar esse vídeo, né? Opa! Que eu vou achar E aí eu vou colocar no desapego Sem filmar Então Vocês podem ter certeza que não são só esses Que vão ficar aqui Teve perfume que eu botei lá Que é do Caminhos Acho que é Caminhos Cheirosos Que foi uns Splashs que eu comprei Numa farmácia Há um tempão Nem sei se eu mostrei pra vocês Mas ficaram aqui um tempão São bem cheirosos Mas eu comprei acho que uns 4 de cada E aí eu botei uns lá pra vender Tá? Porque eu tava aqui acumulando E eu nunca nem usava como conteúdo no canal Nunca cheguei a mostrar, eu acho Então eu botei lá Esse aqui também vai Que é o English Blueberry Cheio de pelinho do meu tapete Nele Ó, também tá cheinho Aí ó, quem quiser Dá pra aproveitar e levar a família toda Enfim, gente É isso Não vai ser só isso que vai ter De desapego Vai ter mais coisa Eu vou desapegar de outros perfumes da Natura Que eu gravei um vídeo separado Eu vou desapegar de perfumes do Boticário também Pra quem tá achando que não vai ter desapego do Boticário Vai ter sim Eu já gravei vídeo com os perfumes do Boticário Que eu vou desapegar Então é só vocês irem lá na lojinha do Shopping Um alerta que eu quero dar pra vocês Muita gente escreveu Ah, eu fui lá e você não colocou perfume lá nada E tal, eu não tô achando Isso não é verdade É porque quando alguém compra o perfume Nem sempre o Shopping coloca esgotado Às vezes o Shopping simplesmente retira o anúncio Então parece que eu nem coloquei o perfume lá Mas eu coloquei É porque alguém já comprou Entendeu? Tem que ser sagaz Tem que ser rápido, gente Porque eu botei 100 perfumes lá Um pouco mais do que 100 E acabaram esses 100 perfumes em 2 dias Vocês esgotaram os perfumes em 2 dias Então assim, acaba rápido mesmo Quem quiser comprar Tem que ir rápido lá, tá? Mas esses daqui vão pra lá E provavelmente mais alguns Que eu não tô achando aqui agora pra mostrar Mas antes de eu cadastrar no Shopping Provavelmente eu vou achar Vou colocar lá E não vai ter aparecido no vídeo Então vocês vão ver muitas coisas lá Que eu não mostrei E às vezes coisas também Que vocês nem nunca me viram falando Porque são coisas que estão aqui, ó Há muito tempo Lá no fundo do armário Bem conservadinho Mas que eu mal usava Ou que eu tenho repetido Vocês lembram, né? Que eu era louca Eu comprava, eu gostava de um negócio Eu comprava 5, 10, 15 Então é por isso, tá bom? É só vocês irem lá e dar uma olhadinha na lojinha Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece, pra quem quiser Lá no final, na hora do carrinho Você seleciona os perfumes Clica em cupom Que a própria Shopee dá o cupom de desconto Pra abatimento do frete ou frete grátis Tá bom? Não esquece disso Porque é o fundamental pra vocês comprarem no Shopee Eu perco 18% de cada venda 18% de cada venda eu perco Só pra Shopee dar frete grátis Ou abater no frete de vocês Então não deixem de pegar esse desconto Que é de vocês, tá bom? Eu tô abrindo mão de 18% de cada valor que eu ponho lá Pra vocês terem esse direito Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, dá um joinha no vídeo E se inscreve aqui no canal Até o próximo vídeo Tchau, tchau